O Jornal da Gazeta de hoje começa com uma iniciativa que pode tirar das ruas pessoas que não tem um teto para morar. São as casas temporárias. Em São Paulo são 13 deste tipo. Vivendo nesses locais, as moradores de rua podem trabalhar e ao mesmo tempo conquistar uma oportunidade para recomeçar. Ainda é noite e Gladstone já está em pé. Ele acorda cedinho para ir trabalhar. É cearense e mora em São Paulo desde criança. Mas descobriu as drogas cedo demais e acabou virando morador de rua. Foi parar inclusive na cadeia. Hoje, aos 53 anos, conseguiu uma oportunidade de ter um lugar para viver nesta moradia temporária. Ele divide o local com outras sete pessoas. Se você falar que seja fácil, fácil não é, né? Porque você acorda, você tem que dar todo dia essa mesma rotina. Você vê todo dia, tal hora. É bom que... É, não vai ser melhor quando a gente tem nosso cantinho mesmo, né? As moradias temporárias funcionam como uma república. Os moradores dividem a casa com outras pessoas e pagam um aluguel simbólico. Isso durante um ano e meio. Nesse tempo, é possível conseguir um emprego, juntar dinheiro e conquistar um local próprio para morar. São 44 pessoas morando em seis casas, uma ao lado da outra. E para manter a convivência e a organização, todos têm dias certos para fazer as tarefas domésticas. É um pouco complicado, mas a maioria um respeita o espaço do outro e assim a gente vai convivendo. Tem uma convivência até muito boa, por sinal, né? Aqui é o local ideal para quem está querendo se reerguer, como todo mundo está fazendo aqui? Basta querer também, né? A necessidade de um certo esforço de cada um também. Mas é um... Eu acho que sim. Eu acho que dá bem para a gente ter consciência do que fez e o que vai fazer agora para frente, né? O projeto da Organização de Auxílio Fraterno existe desde 1982 no bairro da Liberdade. Ele é destinado a moradores de rua que querem uma nova chance. No momento, todas as vagas estão ocupadas. E para morar é preciso estar empregado. Uma forma de reconstruir a vida por meio do desenvolvimento social. Aqui ele vai retomando cuidar de uma casa, cuidar da vida, cuidar de si, para que ele, então, vá para a sua autonomia. O resultado é sempre positivo. Anderson é um exemplo disso. Ele foi morador de rua. Ganhou uma vaga nas moradias provisórias e o destino dele mudou. Depois de um ano, conseguiu um apartamento só dele. Anderson não abandonou totalmente as ruas. Hoje, ele é coordenador de um movimento que ajuda pessoas que estão na mesma situação em que ele se encontrava. Um trabalho que faz para alertar a sociedade que este é um problema de todos. Eu saí da rua, mas a rua não saiu de mim. Porque as pessoas ainda estão nela, estão caindo nela. E a gente precisa sensibilizar as sociedades, os governantes, a um outro olhar. Um outro olhar dessa população. E de que ela precisa acreditar nela e a sociedade precisa acreditar nela. Ela perdeu a autoestima. E a gente que já passou por isso, começa também a reativar a autoestima dela e dizer, olha, eu saí, você pode sair.